Existe uma grande diferença entre aquilo que você precisa e aquilo que você quer. Na maioria das vezes, nós não temos uma visão espiritual adequada, nós não enxergamos a nossa vida como um todo, não pensamos na eternidade e não sabemos se aquilo é bom ou ruim. E reclamamos de coisas que são um presente de Deus e queremos coisas que vão nos levar ao pecado e vão nos levar à perdição. E esperneamos como aquela criança que quer uma faca afiada, mas ainda nem sabe que aquilo vai te machucar. E fica brava quando o pai não dá. Você entende que Deus conosco também é assim? Sim. Muitas vezes ele não atende as nossas orações porque somos como crianças birrentas que estão pedindo coisas que só servem para machucar, para ferir, para matar. A gente precisa evoluir na nossa vida espiritual e não ficarmos como crianças mimadas. Nesse sentido, entender, olhar, perceber o fundo espiritual por trás de cada coisa que nos acontece, isso é dar um passo na direção da maturidade espiritual. Não temos controle sobre as coisas. Nunca teremos. Mas Deus tem o controle de tudo. E tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Vamos refletir com o padre Jean-Pierre de Calçade, o abandono, a providência divina. E o padre diz assim. A parte passiva da santidade... Veja só. Nos vídeos anteriores, nós falamos da parte ativa. A parte ativa trata do nosso esforço. Daquele esforço que a gente faz na direção de Deus, na direção das atividades diárias. O nosso trabalho bem feito. Deus está ali, em cada esforço, em cada atividade feita por amor a Ele. Agora, o padre vai falar da santidade passiva. A ativa envolve a atividade. A gente fazendo um esforço, a gente se movimentando, fazendo um trabalho. Agora, a parte passiva tem a ver com recolhimento, com aceitação da vontade de Deus. Veja só o que ele diz. A parte passiva da santidade não consiste, senão, em aceitar o que, na grande maioria dos casos, não se pode evitar. E em sofrer com amor, isso é, com suavidade e consolação, o que tantas vezes se suporta com aborrecimento e desgosto. Começo pelo fim. A maioria das pessoas reage a qualquer coisa desconfortável, com aborrecimento e desgosto. Reclamando, maldizendo. Proferindo palavras descabidas para Deus. Colocando a culpa em Deus. Quando uma oração não é atendida. Quando uma pessoa amada parte. Como é fácil a gente colocar a culpa em Deus? Como é fácil a gente reclamar? Muitas coisas nós não podemos mudar. Muitas coisas nós não podemos evitar. Será que nós vamos continuar diante dessas fatalidades da vida? Ao longo da nossa vida, não sei quantos anos você vai ter de vida, meu irmão e minha irmã. Não sei quantas décadas você vai ter de vida, meu irmão e minha irmã. Mas é certo. Além da morte, que é certa, né? É certo também que muitas coisas, muitas coisas mesmo, vão acontecer coisas que nós não podemos mudar, não podemos evitar. Acontecimentos graves, às vezes desagradáveis, que não podemos nem prever e nem evitar. E o que nós podemos fazer diante dessas coisas? Será que reclamar? Ficar numa falação desenfreada que torna-se um peso para todo mundo que está à nossa volta? E a gente percebe nas redes sociais e na vida prática como que a reclamação é contagiosa. Basta uma pessoa reclamando no ambiente e as outras pessoas começam a entrar no clima. Então, o reclamador tem um grande poder de convencimento. Ele leva as outras pessoas a pecarem também. Veja como é grave esse pecado da reclamação quando você consegue convencer os outros a reclamarem junto. Então, essa não é a postura de uma pessoa católica que tem fé em Deus. Veja, a postura é aceitar, sofrer com amor e suavidade e consolação essas coisas que nos acontecem e acontecem com todos. Claro, tem gente que sofre muitas coisas, mas muita gente no mundo está sofrendo nesse momento. E você e eu vamos passar, se não estamos passando agora por um grande sofrimento, em algum momento vamos passar. Isso não é para você ficar com medo, é para você preparar espiritualmente o seu interior para acolher com amor as coisas que acontecem e tentar, como o padre Marlon Múcio fala, é pegar os limões da vida e fazer uma limonada, oferecer a Deus em oração aquilo que Ele nos permite sofrer. Claro, muitas vezes fruto de nossas escolhas erradas também, quando a gente fabrica as cruzes. Há cruzes que a gente fabrica por causa das nossas escolhas erradas e a gente sofre. Mas quando a gente sofre e Deus permite esse sofrimento para que a gente caia em si, muitas vezes é nessa sarjeta da vida que às vezes acontece, que a gente acorda e percebe onde eu estava com a cabeça. Piedade, tem de piedade de mim, meu Senhor. Isso que eu estou sofrendo, eu mereço porque eu sou pecador, porque eu sou pecadora. Peço perdão e ofereço essa dor que eu estou passando em reparação das minhas ofensas a ti. Em primeiro lugar, nós oferecemos as nossas cruzes, as dificuldades, aquelas coisas que a gente não consegue mudar, em reparação das nossas ofensas. Mas também pela conversão do mundo inteiro. O mundo está corrompido. E muitas vezes um sacrifício bem vivido em nome de Deus é uma oração muito melhor do que horas e horas de palavras bonitas ditas por um coração frio. O coração que realmente ama a Deus não é aquele da pessoa que reza com palavras eloquentes e fala tanta coisa bonita, mas na hora da dificuldade mal diz a Deus. Muitas vezes no silêncio, uma pessoa humilde, até muitas vezes iletrada, que não tem um vocabulário para falar coisa bonita, essa pessoa fala com a vida. Quanta gente eu encontro que sofre, eu olho a vida da pessoa, a pessoa sofre tanto, mas não reclama, a pessoa sorri e fala, olha, Deus me ajuda a cada sofrimento desse, Deus me ajuda a ser uma pessoa melhor e eu ainda rezo para os outros com esse sofrimento. É assim que fazem os santos? Hum?